O bolo impossível é o mais gostoso do mundo, já ouviu falar? Essa é a receita que eu vou te ensinar agora. Então já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo receita diferente. Em uma forma de pudim, adicione uma xícara de chá de açúcar. Coloque essa forma na boca do fogão e acenda em potência baixa. Agora, com o auxílio de uma espátula, vamos misturar tudo isso muito bem, até que esse açúcar se dissolva por completo e vire um caramelo. Depois de ter virado o caramelo, vamos pegar a nossa espátula e ir passando esse caramelo no centro da nossa forma e nas laterais. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários, passo a passo. Reserve a forma ao lado e vamos continuar a receita. Em um liquidificador, vamos adicionar uma caixa de leite condensado. Essa caixa tem 395 gramas. Adicione também 3 ovos inteiros e 300 ml de leite. Pode ser qualquer leite, leite integral, semidesnatado ou desnatado. Agora, vamos bater tudo isso muito bem, até que se homogenize por completo. O ideal é deixar bater por no mínimo 2 minutos. Pegue a forma que reservamos ao lado e vamos passar todo esse líquido para dentro da nossa forma. Se você assistiu até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença e nos ajudar muito. Reserve essa forma aí do seu lado para fazermos a última parte da receita. Em um liquidificador, vamos adicionar uma cenoura sem casca. Adicione meia xícara de óleo. A medida da minha xícara é de 240 ml. Adicione também 3 quartos de xícaras de açúcar. Eu comecei a bater e acabei esquecendo de colocar 2 ovos. Antes de começar a bater, coloque os 2 ovos inteiros. Agora sim, vamos bater tudo isso muito bem, até que se homogenize por completo. Bata por pelo menos uns 3 minutos, senão pode ficar alguns pedacinhos de cenoura. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Vamos passar todo esse líquido para dentro de uma tigela. Vamos adicionar uma xícara de chá de farinha de trigo. E agora não tem segredo, é só misturar tudo isso muito bem, até que se homogenize por completo e vire uma massa de bolo. E para finalizar, vamos adicionar meia colher de sopa de fermento em pó químico. Agora é só misturar tudo isso muito bem, até que esse fermento se dissolva por completo na nossa massa. Esse é o ponto ideal da nossa massa, uma massa lisa e homogênea. Já pode parar de misturar. Agora vamos passar toda essa massa para dentro da nossa forma que reservamos agora a pouco. Adicione essa massa da mesma forma que estamos fazendo aqui no vídeo, para que ela fique bem espalhada. Vamos levar para assar em banho-maria. O meu forno eu pré-aqueci a 200 graus. E coloquei uma forma com um pouco de água quente. Agora é só colocar a nossa forma de pudim dentro dessa forma. E se você quiser, pode colocar um papel alumínio por cima da forma de pudim. Deixe assar por no mínimo 1 hora. O tempo vai variar um pouco de forno para forno. Então faça o teste do palito antes de desligar o seu forno. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!